Não use auto-hemoterapia, ela pode trazer risco para a sua vida e para a sua saúde. Bom dia, seja muito bem-vindo hoje ao quadro Ciência na Mesa, no qual eu sempre trago informações de altíssima qualidade para você tomar as suas decisões e não caminhar ao lado da morte. Eu quero que você caminhe a favor da sua vida. Então, seja muito bem-vindo, fico muito contente com a sua presença aqui, sempre com a querida água, né? Quem me acompanha já sabe que a melhor bebida detox do mundo é a água e não essas besteiras de suco, essas besteiras de shots, que não trazem benefício para a sua saúde e ainda te fazem perder tempo ali na cozinha preparando essas substâncias falsamente milagrosas. E falando de milagres falsos, né? Claro, a gente se depara cada vez mais dentro do câncer com dicas e receitas, uma mais estúpida que a outra. A nova estupidez, sem desmerecer os estúpidos, é usar auto-hemoterapia. Então, surgiu um grupo que fala, que inventa, que é de mãos dadas com charlatanismo, tira sangue seu, tira o seu sangue e injeta o seu sangue no seu braço ou injeta na sua nádega. Além de ser doloroso isso e trazer um risco de infecção, porque a gente não sabe quais são os cuidados tomados para tirar esse sangue, não existe evidência científica para você pegar o próprio sangue e devolver. Isso não aumenta a sua imunidade. Exatamente porque a própria Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, que eu vou deixar esse nome grandão aqui nas referências, não comprova e não atesta isso como seguro e como confiável. As próprias pessoas que utilizam isso não tem nenhum artigo científico sério mostrando que isso aumenta a imunidade. Então, mais uma vez o charlatanismo, a semvergonhice, a palhaçada, tomando conta do tratamento do câncer. E eu entendo a pessoa que muitas vezes se submete a fazer isso porque ela está desesperada. Quando você está com medo, se falarem para você que lamber parede é bom, você vai lamber. Eu não critico você de forma alguma. Lá atrás eu tomei o lixo da fossa etanolamina, não estava formado ainda em nutrição, não tinha o pensamento científico formado e tomei esse lixo e quase abri a cova para deitar dentro. Porque foi o único momento, o único suplemento que eu tomei e a metástase cresceu. Então, não critico você que usou ou você que está usando a auto-hemoterapia. A minha intenção é apenas desprender você desse lixo, dessas porcarias que as pessoas inventam e chegam a cobrar 500 reais para você fazer uma aplicação. Eu fico imaginando com esses 500 reais por aplicação, quanta saúde você poderia colocar comendo alimentos de verdade, comendo comida de verdade, quanto você poderia oferecer de conforto à sua família, em vez de jogar dinheiro no lixo na mão de pessoas desonestas e charlatãs, porque não tem comprovação científica para você fazer auto-hemoterapia. Muitas pessoas hoje estão ouvindo isso pela primeira vez. Eu fico feliz pelas pessoas que ouvem pela primeira vez, exatamente para você não seguir esse caminho. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a gente caminhar a favor de uma comida de verdade, a favor de uma alimentação extraordinária. Esse é o foco principal, esse é o foco importante. Então, meu desejo era esclarecer essa situação, que é muito grave, é muito preocupante. Desejo eu que você não abrace nenhuma receita medíocre. O câncer tem aumentado a mortalidade por conta de receitas como essas e não por conta do tratamento do médico sério, do oncologista sério, do nutricionista sério. Ele só tem aumentado por conta dessas babaquices e dessas idiotices que estão sendo divulgadas por aí. Quero compartilhar as perguntas que eu fiz ontem no story com vocês. E a Betânia trouxe aqui uma dúvida. Doutor, tenho uma dúvida sobre o uso de ômega 3, de colágeno, para aumentar a imunidade. O melhor recurso, se você quer aumentar a imunidade, Betânia, é comer as cinco carnes, seja carne de boi, frango, peixes, ovos ou fígado. Então, você consegue aumentar a imunidade e você não precisa do ômega 3 consumido em cápsula, que pode alterar a coagulação do sangue. Você consegue, na alimentação, a oferta disso. A gente precisa suplementar mais, a gente precisa alimentar mais e suplementar menos. Quem suplementa não está se alimentando. E compartilhando as dúvidas, deixa eu pegar aqui as dúvidas que me foram trazidas ontem, que são as seguintes. Olha que interessante. Câncer no pâncreas, paciente não tem vontade de comer nada, sente náusea. O que oferecer? Entrar em contato comigo urgente. Câncer de pâncreas não oferece chance para a gente perder tempo. Câncer de pâncreas é um dos mais intensos que existe na medicina. Quem perde tempo, perde vida. Tá bom? Manda mensagem privada para mim o quanto antes. Vamos lá, mais perguntas. Essa aqui é bem bacana. Gostaria de saber sobre comida requentada, tipo arroz, feijão, carne e legumes. Normalmente nós fazemos a comida e guardamos na geladeira. Por isso, se a geladeira estiver com a temperatura adequada, se você estiver armazenado de forma correta, você pode requentar a comida e comer. Inclusive, requentar no micro-ondas, porque micro-ondas não dá câncer. O que tem dado câncer é essas terapias malucas que estão fiando o ela abaixo das pessoas com câncer. Tá bom? Câncer de fígado, o que é melhor para alimentação? Vou falar sete alimentos que são ótimos para câncer do fígado e para os demais cânceres. Arroz, feijão, fruta, verdura, legume, água e carne. Bem, os sete são excelentes para você consumir. Vamos avançar mais um pouquinho, mais perguntas. Imunidade está baixa. Eu não vou ler a pergunta ao vivo, colar ela aqui, porque a pessoa colocou a propaganda de um suplemento. Como sempre, quem suplementa é porque não sabe se alimentar. Se você não sabe se alimentar, a sua nutrição e o seu tratamento estão comprometidos. A sua saúde está comprometida. É muito comum durante o câncer a pessoa falar, vou tomar suplemento, vou tomar suplemento. Mas você não fez o básico bem feito ainda? Então, faça o básico bem feito antes de suplementar. Gostaria de ter em breve um suplemento meu, porque aí eu consigo falar que ele é seguro e que ele é adequado para vocês. Enquanto não tem, a minha crítica é severa a todos esses suplementos. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Imunidade, bom dia. Deixa eu compartilhar esse aqui. Olha que interessante essa questão. Minha, boa noite. Mesmo alimentando com feijão, legumes e frutas, minha imunidade está baixa, é claro. Só come vegetal. Quem só come vegetal, a imunidade vai continuar baixa. Então, não tem como alguém melhorar a imunidade no câncer, se não aprender a comer as nossas queridas carnes. É fundamental o consumo de carne. Nós temos dentição para comer carne. Então, é fundamental que a pessoa coma a carne. Vamos avançar mais um pouquinho. A Leila, estou em remissão e cortei o açúcar refinado. Alimento zero açúcar, é seguro? Não, porque o caminho da remissão e da cura não é a eliminação do açúcar, e sim o consumo adequado de proteína e gordura. Mais questões? Bom dia, doutor. A sopa de carnes pode entrar no cardápio? Pode. Hoje, sempre carne é muito bem-vindo para o tratamento do câncer, tá bom? Deixa eu avançar aqui mais um pouquinho. Olha que interessante. Posso comer pão, leite, macarrão? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Porque exatamente a refeição que você colocou, os alimentos que você colocou, são puros carboidratos. Eu não estou falando que você tem que seguir dieta ou carbo-cetogênica. Longe disso. Meus pacientes não seguem. Mas precisa aprender a comer carne de verdade e precisa aprender a incluir gordura em boa quantidade. Acho que eu não vou falar todos os pacientes que eu atendi até hoje, mas a maioria dos pacientes que eu atendi só usavam um fiozinho de azeite e um pouquinho de gordura. Por isso, a doença foi prejudicada. A gente precisa de muito mais gordura do que esse fiozinho e muito mais carne do que normalmente as pessoas têm consumido. Qual que é a dose? É individual, é específica para cada paciente. A Fátima perguntou, Bom dia, estou com nódulo B-Hads 3, com linfonodos nas axilas. Pode ser câncer? Fátima, todo mundo pode ter câncer, independente do B-Hads. O mais importante é você levar essa informação para o seu oncologista ou mastologista. Porque se você leu o termo B-Hads 3, é porque você pegou um laudo feito por um médico. Então, o próximo passo que você precisa dar é levar ele para o médico e depois manda um oi aqui para mim. Esse aqui já respondi, acho que respondi todas as perguntas que me fizeram ontem. Obrigado aqui pela participação dos queridos seguidores. Doutor, quais são os sintomas do câncer no estômago? O sintoma é, você precisa procurar um médico se você tem dúvida se está com câncer, porque olhar sintomas pela internet só vai te trazer neurose e maluquice. Betânia, carne assada na brasa tem risco devido à fumaça? Não, Betânia. Eu estou mais preocupado com a fumaça da sua cidade do que com a fumaça de 1 a 2 horas que tem ali nas carnes, tá bom? Não precisa ficar preocupada com a fumaça das carnes. Preocupe-se com a panela de teflon, preocupe-se com a linhaça, com a soja, com a aveia que é vendida no supermercado, que estão cheias de venenos e porcarias, inclusive a farinha de arroz vendida nos supermercados. Essas você precisa se preocupar, porque a gente está falando de um monte de bandido ali presente, mas não a fumaça que sai ali e está presente na carne assada em uma parte ou outra, tá bom? Então, vamos para mais questões aqui, a Fátima falou que está com a consulta marcada, que legal, ela é de Governador Valadares, tem um paciente Governador Valadares, que legal. Boa tarde, doutor, eu tenho uma hérnia de ato, quais são as preocupações? A preocupação é com a alimentação, precisa mastigar devagar, sem mastigar devagar, é inediato, vai te trazer refluxo, pode trazer refluxo, pode trazer esse mal-estar abdominal. Mais perguntas, mais perguntas aqui para os meus queridos seguidores, mais perguntas. Fui no gineco, tem 10 meses, porém agora estou com dor pélvica intensa, dor na hora da relação sexual, me ajude, ajudo sim, procure o seu médico o quanto antes, porque dor pélvica nesta região não é normal, tá bom? Então, entre em contato com ele, se foi há 10 meses, volte nele essa semana. Inhame ou macaxeire, batata doce, deve, acompanhando com carne, é uma refeição completa? Não, de forma alguma, refeição completa é aquela que eu prescrevo para o meu paciente. Só os alimentos descritos aqui na rede social não são completos para você. Eles podem, sem dúvida, fazer parte de uma alimentação saudável, agora ser completo só é possível a gente enxergar quando você acompanha o paciente. Câncer na tireoide, minha amiga está com ele, descobriu esta semana, o que ela pode se alimentar? Se inscreve bem aqui no meu conteúdo, eu acabei de falar sobre câncer de fígado e o mesmo é indicado para câncer na tireoide, vai ficar gravado, pelo menos por pouco tempo, aqui no Instagram. Em breve, nenhuma live mais ficará gravada, como eu já tenho apontado. Ative o sininho de notificação, siga meu conteúdo para que você possa avançar cada vez mais. Então, vamos lá, mais perguntas. Eu acho que eu respondi as principais dos seguidores. Aí eu estou aguardando perguntas das pessoas que me acompanham ao vivo. Tomando a querida água, espero eu que vocês estejam com ela também. Fundamental para manter a pele bonita, para eliminar o excesso de medicamentos, eliminar a quimioterapia, eliminar a imunoterapia, terapia-alvo, fazer com que seu rim funcione bem, evitar pedras nos rins, fazer o intestino funcionar bem, intestino funcionando bem, imunidade funcionar bem, imunidade funcionando bem, o tratamento do câncer fica melhor. Então, desejo eu que você esteja ao lado da querida água. Muitas pessoas falam que se alimentam bem, mas não tomam água. Então, eu afirmo, você não se alimenta bem. Câncer de bexiga tem cura? Sim, tem cura, mas precisa de tratamento nutricional e médico. As pessoas apenas se apoiam na medicina e esquecem do básico extraordinário que é a alimentação, tá bom? A Célia trouxe aqui. Obrigado, doutor, por responder. Imagina, querida. Vamos caminhando juntos aqui. Mais dúvidas? Mais dúvidas aqui. Vamos ver se eu consigo ajudar mais pessoas hoje. Quero ver se eu consigo ajudar. A carne, vitamina B12, deve tomar? Deve. Olha qual vitamina B12 você vai tomar. Carne de boi, frango, peixe, ovo e porco. Se você come alguma dessas cinco carnes, você está consumindo vitamina B12. Não precisa suplementar. Aliás, quem suplementa na quantidade incorreta, pode interferir na absorção da vitamina C e interferir na imunidade. Então, não faça suplementação sem antes aprender a comer a dose certa da comida de verdade. Alígia, como não fomos ensinados a não medir a comida com o doutor, como sabemos que colocamos a quantidade que está certa? Apenas fazendo consulta, Alígia. Não tem como um médico prescrever um remédio para pressão sem conhecer você. A pessoa fala, ah, eu preciso de remédio para hipertensão. Legal. Qual dose a pessoa vai tomar? Não tem como esse médico falar, assim como não tem como eu falar. Só fazendo a consulta que você vai saber a dose certa. Bom dia, doutor. Aveia tal, gosto muito de frutas com aveia. Eu sempre falo, Júlio, o caminho da alimentação não é aveia. O caminho da alimentação é o consumo adequado de proteínas e gorduras, frutas, verduras e legumes. Muitas pessoas se apoiam na aveia e não conseguem melhorar a própria saúde. Tá bom? Já falou sobre auto-hemoterapia? Já, Margarete. Vai ficar gravado aqui, pelo menos por pouco tempo, né? Mas você pode assistir depois. Desejo eu que o Instagram me permita deixar esse conteúdo gravado. Doutor, panela de teflon é a mesma que a antiaderente ou não? A panela de teflon é antiaderente, mas nem toda panela antiaderente é a de teflon. Você precisa confirmar com o fabricante. A indicação de marca de panela, como eu sempre falo pra vocês, é exclusiva pra paciente. Eu não faço nas redes sociais propaganda dessas panelas que aí estão. Bom dia, doutor. Posso tomar vitamina D fazendo químio? Não, Rosângela, porque a gente precisa melhorar a sua alimentação. Eu não sei a dose que essas pessoas estão indicando de vitamina D pra você e eu posso trazer um risco. Bom dia, doutor. Tenho muitas dúvidas que são outras que não a questão do câncer, então eu não consigo ajudar. Meu foco principal aqui é câncer. Fiz cirurgia de retirada de mama. Posso comer carne de porco? Pode. Deve, se você gostar. Sendo assada, cozida ou grelhada. A Jéssica. Paciente oncológico pode tomar creatina? Pode. Quer ver onde está a melhor creatina? Vou falar pra vocês. Carne de boi, frango, peixe, ovo e porco. Aí a gente tem a melhor creatina que existe. Estou com ferritina alta. Estou aguardando a nutricionista me passar o cardápio que você me disse. Parabéns. Parabéns, Renato. Estou muito feliz que você vai passar no nutricionista porque muitas pessoas não buscam o apoio do nutricionista quando tem alterações no sangue. Estou feliz com a sua conduta, tá bom? Ela vai traçar todo o caminho porque ela não vai olhar só a ferritina. Ela vai olhar todos os seus hábitos alimentares, assim como demais exames de sangue. Vamos aqui, mais questões, mais dúvidas. Quem quiser entrar ao vivo aqui comigo, só colocar ao vivo. Eu quero, né? Quando está gravado eu não consigo fazer isso. Muitas mulheres me falando que nos exames acharam birrades número... Vou citar todos, tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são os 7 números que nós temos. Então, qualquer número de birrades que você tiver, se você teve ele é porque fez o exame. Se fez o exame, leve ao médico. Eu não dou canetada em relação a exames que os médicos fazem, tá bom? Eu não posso fazer isso, por segurança de vocês também. Por que médicos pedem exames com ferritina? Para ver o estoque de ferro e ver processo inflamatório. Quando a gente pede ferritina é para ver isso. Qual que é a quantidade de ferro que você tem estocada na sua medula e qual que é o processo inflamatório. Se você tem algum processo inflamatório agora ou não. O médico do meu esposo disse que ele deixasse de tomar a vitamina D após a químio, pois pode atrapalhar o tratamento. Parabéns para o médico dele, viu? Muito feliz. Aquilo que eu sempre falo. Doses erradas de vitaminas comprometem um tratamento. Isso tem acontecido cada vez mais. E os oncologistas, que são responsáveis por um bom tratamento seu, assim como bons nutricionistas, eles têm contraindicado esse uso incorreto de vitamina D, vitamina C, vitamina B12, sem um critério adequado. Então, parabéns para o médico do seu marido por ter interrompido a vitamina D dele. A Daniela, para quem vai passar por cinco sessões de radioterapia, tem algum alimento específico para ajudar? Tem, Dani. Então, são muitos, né? Eu já citei eles aqui na live, depois reveja por gentileza. O que fazer para melhorar os efeitos da quimioterapia? Depende. Qual o efeito? Bom dia, doutor. Posso... O que devo comer para aumentar a vitamina B12? Já comentei aqui, né? Sobre essa questão. Quem é vegetariano não consegue vitamina B12. É fundamental o B12. Pacientes meus vegetarianos precisam comer carne para seguir o meu método. Se ele for vegetariano, eu não consigo ajudá-lo para chegar na remissão e na cura, porque eu preciso oferecer para ele alimentos de origem animal. Sobre a creatina, já respondi. Vai ficar gravado aqui. Últimos minutinhos da live, respondendo as últimas perguntas. Cansaço, dores, insônia, ansiedade. O cansaço, um dos principais motivos é a falta de proteína adequada. Quem não come proteína, sente cansaço. Quem não come peixes, sente dores. Quem não se alimenta bem, fica ansioso, fica com insônia e assim por diante. Aí começa a ter um problema atrás da outra. Bom dia, doutor. Estou tendo algum processo inflamatório, pois tem aparecido muitas feridas no meu corpo. Devo pedir algo específico para o médico? Já tratei várias vezes com fruto. Deve procurar um médico, um bom médico. Esse é o primeiro passo. Procure um bom médico, um bom clínico geral, Raquel, para que ele possa ajudá-la. Não é comum ficar aparecendo furunco. A gente precisa de um bom médico para ajudar a diagnosticar o que está acontecendo. Comer o feijão que levou o calabresa faz mal mesmo sem comê-la? Não. Eu não tenho esse papel de terror que a pessoa não poderia colocar beco ou uma linguiça calabresa ali na comida. Não sigo essa linha, não. Doutor Alê disse que não pode comer sementes e castanhas. Meu paciente come sementes e castanhas. O que fazer para melhorar os efeitos da quimioterapia? Dores no corpo. Um dos melhores alimentos são os peixes, em especial sardinha e salmão. Existem outros que são indicação exclusiva para pacientes, mas esses dois já ajudarão bastante. Bom dia, doutor. O que é bom para abaixar o colesterol? Aprender a comer gordura boa e carne boa. Quem faz isso consegue reduzir o colesterol. Quem come óleo de soja, milho, girassol, canola, algodão, come muito carboidrato, que a maioria das pessoas come, não consegue abaixar o colesterol. Ele continua alto. A mensagem especial de hoje era essa. Consegui trazer as principais questões que me foram levantadas. A Conceição, obrigada. Como é bom lhe ouvir, que legal. E a Conceição comprou a videoaula, né, Conceição? Que legal. Falando sobre marcas de farinhas, falando sobre marca de pipoca, falando sobre açúcar, que eu indico. E também temos pessoas que compraram o e-book Receitas para Imunidade, que você encontra facilmente no link da bio. Preço acessível, rapidinho você clica e já consegue adquirir esse material incrível, que vai ajudar você a ter uma alimentação mais saudável. Doutor, posso comer galinha caipira? Se estiver bem cozida, deve, né? Deve sim. Doutor, qual pomada para eu usar antes de fazer radioterapia? Não posso prescrever nenhuma pomada, porque sou nutricionista, mas a equipe que cuida de você no hospital pode fazer isso. Ouvi falar que o doutor Tal disse que deveria fazer jejum cetogênico quando tem câncer. Muitas pessoas que fazem jejum durante o câncer morrem, porque o câncer é extremamente consultivo, ou seja, consome muita energia sua, a pessoa faz jejum e morre. Então, não siga indicações de profissionais da saúde que não tem respaldo para trabalhar em oncologia. Esse senhor que você está falando tem contribuído para a morte de muitas pessoas. Onde compro videoaula sobre as farinhas? Aqui no link da bio. Depois, se você tiver dúvida o que é o link da bio, eu mando para você um direct, mas no link da bio você tem acesso. Estou aguardando o conteúdo que fala sobre café. Aguarde, ele está breve para sair. Obrigado, doutor, pela iniciativa. Deus abençoe. Obrigado eu pela sua presença. A moeda mais preciosa eu estou oferecendo para vocês, que é meu tempo, e desejo que as pessoas ofereçam a moeda mais preciosa, que é o tempo de vocês aqui me assistindo, tá bom? Então, a mensagem principal de hoje era essa. Obrigado pela presença e continuaremos aqui produzindo o melhor conteúdo para você que acompanha nas redes sociais, tá bom? Um grande abraço e fiquem com Deus. Um grande abraço e fiquem com Deus.